Então a Duolingo anunciou que demitiu 10% dos seus funcionários ligados em criação e compartilhamento de conteúdo. E não trocou isso à toa, essas pessoas, por inteligência artificial. Quem acompanha meu canal sabe que eu já falei em alguns vídeos atrás sobre essa questão da inteligência artificial e como eu achava que seria utilizada no mercado. Resumidamente, para quem não viu, eu vou deixar aqui no card, eu falei que a inteligência artificial seria utilizada para maximizar os lucros e reduzir os custos. E como eu trabalhei nesse meio, ainda trabalho muito próximo ao negócio, e nos meios que eu trabalhei muito tempo em meio corporativo, eu sei muito bem como é que pensam os CEOs, diretores e tudo mais. E a cabeça deles é voltada para o lucro. E novamente, pessoal, eu não tenho nada contra o lucro. Tem um motivo por que eles são focados no lucro. O motivo é muito simples, eles precisam dar resultados. Os acionistas, os investidores dessas empresas, ou podem chamar também os donos da empresa, os proprietários dessa empresa, eles querem lucro. Eles colocam o dinheiro nessa empresa, nessas empresas, esperando ter algum lucro no futuro bem próximo, ou o mais próximo possível, ou até mesmo, às vezes, a longo prazo. E isso só é obtido da seguinte maneira, aumentando os lucros, reduzindo os custos, controlando ou reduzindo. E não tem uma maneira melhor para muitas pessoas, veja bem, a hora que eu estou falando é o que eu concordo, mas para muitas dessas pessoas, do que reduzir custo com o pessoal. E, de fato, encargos trabalhistas, principalmente aí no Brasil, mas aqui também na Europa, a gente está com todo mundo, eles são muito caros, são muito custosos. O funcionário precisa se alimentar, obviamente, eu também sou funcionário, tá, pessoal? Então, a gente sabe como é que é, precisa de saúde, a gente precisa de férias, a gente precisa de folga, às vezes a gente pode ficar doente, licença paternidade, maternidade. Então, assim, tem todas as coisas que nós precisamos, né, para ter a dignidade de vida. E isso, para a empresa, acaba gerando custos a mais. Então, quando você tem a oportunidade, tem uma inteligência artificial que não dorme, que não bebe, que não come, que não fica doente, que não falta o serviço, de fazer o trabalho de um humano, é óbvio que qualquer acionista vai pressionar os seus líderes, seus CEOs, todas as partes interessadas, e todos os gestores de negócios, a reduzirem custos, seja com custos operacionais, ou seja com custos de pessoas. E foi o que Duolingo fez. Vamos dar uma olhada aqui na matéria. Essa é uma matéria da CNN, tá, dá aqui os créditos aqui, a CNN Brasil, e ela fala que o Duolingo demitiu cerca de 10% dos seus trabalhadores contratados, disse a empresa CNN na terça-feira. Essa matéria é do dia 10 de um de 2024, começamos bem o ano, hein? À medida que o aplicativo de tecnologia educacional passa a depender mais fortemente da inteligência artificial. Embora nem todas as demissões tenham sido causadas pela tecnologia, a empresa de aprendizado de idiomas dispensou alguns prestadores de serviço no final de 2023 para abrir espaço para mudanças relacionadas à AI na forma como o conteúdo é gerado e compartilhado. E aí, seguindo aqui em frente, o Duolingo diz que nenhum funcionário em tempo integral esteve envolvido nas demissões, e que tentou encontrar funções alternativas para todos os que foram demitidos antes de recorrer ao off-boarding, como uma última opção. Tutor virtual de idiomas, o Duolingo, acho que todo mundo já conhece aqui, o Duolingo, né, é aquele aplicativo que você pode aprender idiomas, eu uso, sou usuário, gosto muito da ferramenta, da solução, idioma, estudo francês, por ele recomendo, eu acho que é o melhor aplicativo para aprender idiomas hoje. O Duolingo afirma ter 24,2 milhões de usuários ativos diariamente, 5,8 milhões de assinantes pagos e mais de 100 cursos disponíveis, segundo a empresa sediada em Pittsburgh. Ela tem sido proativa na adição de AI na sua plataforma, criando um novo nível de assinatura denominado Duolingo Max em março, que incorporou o modelo de linguagem avançada GPT da OpenAI. Foi o que eu falei com vocês aqui, eu tinha falado sobre isso, isso aqui era mais do que esperado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a Duolingo é uma empresa que assumiu que fez isso, mas tem muitas empresas, muitas empresas de mercado já fazendo isso já há algum tempo, como vocês podem ver, isso aqui começou em 2013, a notícia realmente vem agora, surgir assim, sair na mídia, mas isso já está acontecendo há algum tempo, pessoal, e muitas empresas estão fazendo isso. A revolução tecnológica, ela já começou, na verdade ela está continuando, veio lá da indústria 4.0, da IoT e tudo mais, e ela vem continuando com toda a força. E eu não estou querendo aqui assustar vocês, muitas pessoas vão perder os empregos, mas novas oportunidades vão surgir. O que você precisa estar é preparado, acompanhar essa mudança, e o que a gente precisa estar ciente é, sim, vão surgir novos empregos, mas o problema é, que até que esses novos empregos surjam, muitos empregos hoje, que são repetitivos, são tarefas simples, eles vão ser substituídos por AI. Tudo que puder ser cortado, ou seja, reduzido esse custo, e ter trocado por uma AI, será. E se você está pensando que é só com Duolingo, eu vou pegar um outro caso, para vocês verem como isso é global, lá na Índia também. É um pouco mais, um pouco diferente esse caso. A empresa que trocou 90% dos seus funcionários do SAC por inteligência artificial. O diretor executivo de uma empresa na Índia recebeu uma onda de críticas depois que substituiu 90% dos seus funcionários de atendimento no consumidor por um chatbot de inteligência artificial AI. Eu não sei como é que se fala esse nome aqui, me desculpa ao diretor, acho que é Sumit Shah, eu não sei, sinceramente, fundador da Dukan, disse ao Twitter que a troca de funcionários por um chatbot, robô que realiza atendimentos, aquele que você vai falando com o robô e ele vai falando ali para você, atendimento automático, melhorou drasticamente as respostas iniciais aos clientes e o tempo de resolução das suas consultas. O Twitter causou indignação em muitos internautas, ele chegou em um momento em que existem preocupações de que a inteligência artificial possa deixar muitas pessoas desempregadas, especialmente no setor de serviço. E o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, se você é de telemarketing, atendimento com telefone, faz cobrança, faz venda por telefone e tudo mais, essa é uma área que está com um sério risco, eu diria que já está com os dias contados. Claro que vai ter alguns casos que vai precisar do atendimento de uma pessoa, de um humano, para que possa fazer aquela venda especial, aquela forma detalhada que realmente precisa de um humano. Mas na grande maioria dos casos, eu posso garantir que vai ser tudo substituído por uma inteligência artificial, o chat GPT, como vocês viram, ele já tem como falar, como conversar com vocês, eu mostrei também no vídeo aqui, eu vou deixar no card para vocês aqui, por aqui, um vídeo, porque eu estava conversando com o chat GPT. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, pessoal, eu não estou querendo assustar ninguém, mas eu estou tentando falar o que ninguém fala, parece que as pessoas têm medo de falar, de tocar nesse assunto. Está na sala, o elefante está na sala, vamos falar sobre ele. A verdade, o que está acontecendo é, os empregos já começaram a ser substituídos pela inteligência artificial, óbvio, tem vários outros empregos surgindo, tem muita área, por exemplo, na área de tecnologia, tem muito déficit ainda, mas o déficit que existe na área de tecnologia são de proposições altamente qualificadas, que precisam de muita qualificação, muito estudo. Você que está aqui no canal e estuda para programação, estuda para devop, para arquitetura, ou então talvez para engenharia de redes, enfim, qualquer área da área de tecnologia, você sabe o quanto tem que estudar. E aí eu tenho que deixar bem claro aqui, pessoal, na época da pandemia, era muito fácil entrar na área de tecnologia, tanto que vocês vão ver vídeos meus aqui falando que era muito fácil, de fato era, bastava um pouco o estudo que você entrava. Hoje o mercado mudou, hoje o mercado exige que você tenha mais conhecimento, os seniors, que esses aí sim têm realmente muito emprego, os plenos ainda também conseguem bastante emprego, mas os juniors, ou seja, quem está entrando no mercado, quem tem pouca experiência, esse sofre bastante para conseguir uma vaga. Ainda tem? Tem bastante, mas a concorrência é altíssima. Então o que você pode fazer para resolver? Primeiro de tudo, você tem que se manter atualizado e não pensa que você pode ir contra a AI, então vamos regulamentar, vamos proibir, não adianta, a gente não para a evolução, a gente não consegue parar essa revolução, a gente tem que acompanhar ela, saber como se adaptar, novos empregos vão surgir, a minha preocupação, que eu sempre compartilhei com vocês aqui no canal, não é com a AI, mas é que eu não vejo os governos tomando medidas necessárias, nem as pessoas abordando isso, as pessoas conversando sobre isso, sobre as mudanças, os impactos que isso vão gerar, e como se preparar, como as pessoas terem oportunidade de se adaptar à AI. Por exemplo, a gente já vê supermercados 100% autônomos, a gente já começa a ver caixas de supermercados, muitos supermercados, principalmente aqui na Europa, que já não tem caixas, ou que tem caixas e tem ali a forma automática, os bancos estão cada vez mais digitais, então tudo está indo muito para o digital, além disso, as empresas estão automatizando cada vez mais os seus processos, toda a parte pessoal de processo repetitivo, por exemplo, os assistentes, assistentes administrativos, assistentes de contabilidade, todos esses assistentes, eu ficaria um pouco preocupado, não vai ser do dia para a noite, mas imagina, um contador, o assistente dele, provavelmente será o chat GPT, um assistente administrativo, provavelmente será um chat GPT, então aí o administrador da empresa, o contabilista, o contador, ele vai utilizar um chat GPT para ajudar ele no dia a dia, e junto, claro, com outras ferramentas, porque outras soluções vão vir, então é isso que vocês precisam estar bem alinhados, eu acredito que sim, vão surgir empregos que a gente nem conhece, talvez para mais pessoas, mas a verdade é uma só, eu acredito que vão haver cada vez menos emprego, vai haver mais oportunidades, mas provavelmente menos pessoas vão ser necessárias, e uma prova disso é que já está se discutindo a redução da jornada de trabalho, seja em horas, seja em dias, por exemplo, a jornada de quatro dias, semanal de quatro dias de trabalho, já está sendo discutida no mundo todo, já está sendo até testada, e isso não é à toa, pessoal, simplesmente é porque vai ter menos empregos, então eu acho que essa é uma forma, talvez aí alguma iniciativa do governo se adaptar a essa nova realidade, eu não sei sinceramente como que a gente vai poder contornar isso, como será isso, não estou novamente aqui querendo assustar ninguém, mas o que eu sei é, a gente tem que se preparar, porque essas oportunidades vão surgir, esses novos empregos vão surgir, a gente tem que se adaptar a eles, e estar preparado para poder abraçar essas oportunidades. Para você que trabalha, assim como eu, trabalha com tecnologia, vai ter aí alguns anos ainda pela frente, acredito mais uns cinco anos no mínimo ou mais, de muitas oportunidades de projetos, muitas oportunidades de trabalho, para ganhar salários fantásticos, porque todo mundo vai investir nessa área, então toda a área relacionada a AI, Machine Learning, automação, IoT, tudo isso eu acredito que vai ficar muito em alto nos próximos cinco anos, claro, você precisa estar preparado, você precisa estar preparado, não só para trabalhar no local, mas globalmente, então o que eu indicaria para você? Falar inglês, obviamente, saiba falar inglês, além disso também, aprender cloud, saber sobre cloud, saber um pouco sobre programação, sobre automação, saber a parte também de DevOps, eu vejo muito fortemente no mercado agora, o desenvolvedor também sabendo um pouco da parte de operações, e o pessoal de operações também sabendo da parte de desenvolvimento, é, por exemplo, o que eu faço no meu trabalho, apesar de eu ser DevOps, sempre quando eu posso ajudar na parte de desenvolvimento, eu também ajudo, quando possível, suporto os desenvolvedores, e ao mesmo tempo, os desenvolvedores também, quando podem, ajudam, me ajudam também, porque isso é o princípio do Scrum, do Scrum, são times autogerenciáveis, e isso é a agilidade, a gente tem um produto para entregar, e entregar, o que eu quero dizer com isso é, ficar focado na performance, porque a AI ela vai trazer isso, ela vai trazer agilidade, performance, vocês viram que estava falando aqui, nessa matéria da BBC, que a AI aumentou drasticamente, a qualidade dos serviços prestados ao cliente, então é disso que a gente está falando, pessoal, o mercado está mudando, daqui, mais ou menos, pela lei de Moore, dois anos, a gente deve ter um outro salto de tecnologia, eu acredito que pode entrar um pouco mais de robótica, automações, talvez num nível um pouco mais baixo, que fique próximo ao cidadão comum, assim como o chat GPT, mas talvez com um pouco mais de recursos, então, acompanhem, porque oportunidades vão surgir, mas também a carreira de todo mundo vai mudar, alguns empregos, eu acredito que devam sumir, para dar espaço a outros, o problema todo é sempre o gap, ou seja, nessa transformação, algumas pessoas, vão vender lenços, e outras pessoas vão chorar, você vai escolher, se você quer chorar, ou vender lenços, meu nome é Jefferson Rocha, e eu estou aqui para ajudar você, a dar o seu próximo passo na carreira, até a próxima, e aí